Vai, tal? Ai, que delícia se sentir melhor. Agora, há um momento da relação em que... Isso aqui é ciência, vamos mudar o nosso foco. A palestra vem seguir. O deste, o nude, um momento morno, um momento frouxo da relação. Mas, Romeu e Julieta teriam passado por um momento desse e não tivessem se matado aos 14, 15 anos. O que fazer quando este momento surge? Trocamos de parceiro? Não é possível. Não há contingente populacional suficiente no planeta Terra se todos trocassem de parceiro toda vez que o Beste vem do que ele tem. O que fazer? Há que reaquecer a relação? Por favor, busquem nas suas apostilas aí, página 16, A próxima atenção traz dicas valiosas para o reaquecimento da reação. Eu estou manca. Hoje eu faturei um dengue no tupê. Só quero dizer que eu chupei a cama. É tudo que eu tenho a dizer para vocês. Senão eu poderia estar me exercitando mais. São matos. Eu vou fazer a sua cabeça Deixa que a coisa aconteça Eu estou no veneno também Vem cá, meu bem Fazer uma massagem com o bem Me relax Vem cá, meu bem Fazer uma massagem com o bem Me relax Eu mexo, mexo, mexo Te deixando louco Mexo, mexo, mexo Te deixando louco Eu vou piqueza inteirinha Me faça com carinho Vamos sair, existe o corpo Vem cá, meu bem Fazer uma massagem com o bem Oh, relax Vem cá, meu bem Fazer uma massagem com o bem Yeah, yeah Yeah, relax Uh, uh Bem, senhor Não fica assim tão nervoso Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Ele me mexe bem Apera que sou eu Eu não me enlouco Eu não vou fazer a sua cabeça Eu vou fazer a sua cabeça Eu estou louco, venha a todas as coisas a compensar Eu estou louco, veneno também Vem, venha, meu bem Fazer uma mensagem com o Messi Vem mais Vem, vem Fazer uma mensagem com o Messi Vem mais Vem mais Vem mais Vem mais Vem mais Vem mais Vou sair desse suco ao mar Vem, cadê eu venho? Fazer uma maçã de morrer Ai, cacete, filé Vem, cadê eu venho? Fazer uma maçã de morrer Vem, cadê eu venho? Vem, cadê eu venho? Meu bem Você Tá muito feliz Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? O que você acha, sei lá, desse motivo Você tem que sempre ir pra jantar E só comprar jantar No outro lugar Você é poeta Você acha, sei lá, pra gente Fazer uma maçã de Válido, super válido Válido Por Válido Válido Por Válido 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 Válido